O que é família? Boa tudo, se inscreve aqui, eu sou o Homeboy, bem-vindo, Nataniel aqui, Mr. Bambino, o bem mais bonito do YouTube. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou vos mostrar carros que não seriam propícios para fazer táxi, mas aqui na minha banda fazem táxi normal. Então aqui tem as minhas redes sociais, né? Ah, tem aqui. Já, então, me segue já aí no Instagram, no Facebook, que é aqui, bem-vindo, Nataniel. E vou já agradecer a Ary e o meu brada que partilha sempre os meus vídeos e me dá aquela força. Agradecer também a Irene, né? Um beijinho para a Irene, minha brada também, que me ajuda a partilhar os vídeos e é nóis. E aí, roda a vinheta. Eu quero vos mostrar aqui nesse vídeo alguns carros que fazem táxi. E, ah, cá no meu bairro, porque eu vivo em Cacoaco. Qualquer tipo de carro faz táxi. E qualquer tipo de moto também faz táxi. Então, eu saí um pouquinho na rua e fui eu mesmo que fiz as filmagens dos carros estranhos ou carros que levam, que seriam para levar cargas ou animais, mas fazem táxis aqui na minha banda. Então, fique ligadinho ao vídeo. Me ajuda a crescer partilhando um vídeo meu ou um contacto teu do WhatsApp ou do Facebook. Então, bora lá. Pessoal, você deve então se perguntar, meu Deus do céu, esses carros fazem táxi? Sim, fazem. A polícia vê os carros na paragem a fazerem mesmo táxi. Numa normalidade eles fazem táxi, quer seja, nas estradas asfaltadas. Ou essas terras batidas, que assim chamamos, né? Estradas que não têm asfaltos. É impossível você subir nesses carros. Eu, pelo menos, realizei o meu sonho. Qual é o teu sonho? É, o meu sonho é tipo subir no táxi e falar no motorista. Motorista, olha. Segue só aquele carro, né? Minha namorada subiu naquele carro. E aí, eu quero saber quem é aquele gajo, tá me junto a ele desconfiar. Esse é o meu sonho e com isso, com esses tipos de carros aqui na minha banda, é impossível você subir num carro, já, que só tem você e não tem mais outra pessoa aí te levar. Você até pode pensar que é brincadeira essas imagens. Fui eu mesmo que gravei. Já, aqui é normal subir nesses tipos de carros. Quer seja, na carroçoria, ou carroçoria, ou caçamba, tanto faz o que... É verdade é que nos levam, tipo, somos um animal. Que nem os animais, tipo, somos boys, ou porcos, ou quem, atrás aí na carroçoria. E, ah, nos levam, ou mesmo assim, a polícia vê isso. Então, partilha esse vídeo em um dos teus amigos, em um dos teus contactos no WhatsApp, ou mesmo no Facebook, identifique os teus amigos perguntando se eles aceitariam subir num táxi que nem esse, no meu bairro os táxis são o mesmo esse. Dificilmente tem os azuis e brancos, então, quando não tem, nós andamos em qualquer carro, mas qualquer mesmo. Só pra ter emoção, eu, pelo menos hoje, andei na carroçoria de carro e deitar a areia, sério. Me ajude a partilhar, deixa um like, partilha em um dos teus contactos e desafia ela ou pergunta a ela se eles aceitariam subir nesses táxis daqui da minha banda. Eu sou bem-vindo a Daniela, que é Mr. Bambino. Yeah. Fui.